Música O sol me acorda, aí vem cedo Eu pico o óbvio de alma A minha cabeça tá rogando O que é que tem esse calor? É de manhã eu tô numa ressaca Eu me arrasto até o banheiro Me sentindo enjoada Viu a cara no chuveiro Nessas horas eu digo pra mim mesma Nunca mais eu vou beber Mas vem cair uma tardinha Preparam outra caguinha Música Ainda cedo eu fico o óbvio de alma A minha cabeça tá rogando O que é que tem esse calor? É de manhã eu tô numa ressaca Eu me arrasto até o banheiro Me sentindo enjoada Viu a cara no chuveiro Nessas horas eu digo pra mim mesma Nunca mais eu vou beber Mas vem cair uma tardinha Preparam outra caguinha Eu me chamava Não sei se você mora Mas vem cair uma merda Não sei se você mora Se você mora Só vamos cair uma tardinha Preparo outra caipinha A gente caiu uma tardia Preparo outra caipinha A gente caiu uma tardia A gente caiu uma tardia Preparo outra caipinha A gente caiu uma tardia 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 E agora, olha! Vai ficar em vontade! Deparou outra casa! Obrigado, professor, professor, de Vitoró! Obrigado, Napa! Obrigado, Caracolho! Orlando, Stolz, aí de você! Valeu, galera! Obrigado!